Oi, meninas! Tudo bem? Aqui é a Vera, da página Luxos de Bebê e Bordados, e eu tô passando pra mostrar pra vocês o kit da Luísa, como que ficou. Aqui é presente da vovó e da tia, e eu vou mostrar pra vocês o que que elas escolheram. Essa toalha aqui é encomenda da avó. Ela pediu bordado somente no capuz, então tá só aqui, aí o desenho é grande, então eu fiz o nome bordado no tecido e apliquei. É forrado de fralda, a toalha é aveludada e forrada por dentro de fralda também. E essa toalha aqui vai usar por muitos anos, muito tempo, porque ela é bem grandona. Aí a tia escolheu mais uma toalha de fralda, ela é dupla, então são duas toalhas pra ela ficar mais grossa. E aí também não tem bordado, é, dos lados, só tem bordado no capuz. E foi esse aqui o desenho que ela escolheu. E aí no amarelo eu não tinha feito ainda nenhuma toalha, eu achei bem bonita, eu gostei. Aí a vovó pediu dois paninhos de boca simples, sem barrado, só com um desenho no cantinho. Um dos desenhos é esse, da ursinha, e o outro é de passarinho, ó, passado biquinho de crochê. E aí também ela pediu um bórezinho, é, do mesmo bordado da fraldinha ela pediu um bórezinho. Esses bórezinho. Esses bórez são de ótima qualidade. E o preço é bem em conta. É, me chamem no WhatsApp que eu passo pra vocês, que é uma ótima opção de preço. E esse foi o kit da Luísa. Encomenda que a vovó e a tia fez. Espero que vocês tenham gostado. E se quiser saber preço, é só tá me chamando no WhatsApp que eu passo pra vocês, tá bom? Fiquem todos com Deus e até a próxima.